A santa paz de Deus a todos, né? Vamos começar aqui mais uma aula. Meu nome é Jairo Silva, espero que goste da minha companhia. Mas antes, aquela palavrinha de Deus, pra você aí que está com um problema, que acha que o problema é enorme, que acha que o problema é muito grande que você não vai suportar. Saiba que maior que o seu problema é o amor que Cristo tem por você, tá certo? Jesus ama todos os seus filhos e somos filhos de Deus. Então, né, fica em paz que no tempo dele, no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo será resolvido em sua vida, tá bom? Então, vamos aqui, com a ajuda de Deus, pintar essa linda rosa. Pessoal, a minha rosa, eu sempre marco, eu vou fazer a folha aqui com vocês, tá bom? O que é que eu faço, professor? Me dê uma dica. Tá difícil essa rosa? Você vendo aí, você que tá iniciando, você pode achar difícil. Mas aí, o que é que eu faço? Professor, o que é que o senhor faz pra não ter dificuldade? Eu simplesmente marco a sombra das rosas. Professor, existe uma regrinha para a sombra das rosas? Algo que pode me ajudar? Existe. Ó, no pé da pétala, sombra. Se você quer envergar a folha, se você quer envergar a pétala, você coloca a sombra aqui na ponta da pétala e ela vai envergando. Você pode ver, quando a gente vai colocando aqui a sombra, faz de conta que isso aqui é sombra, ela vai ficando envergadinha. Então, todo pé de pétala, eu marco a sombra, ó. E aqui também, embaixo de aurelinha e em cima das aurelinhas, ó. Tudo que tá por baixo, recebe sombra. Então, você desenha a sua rosa. Se você fizer isso, eu garanto que a sua rosa vai melhorar 100%, tá? Faça o teste. Desenha a rosa, venha pétala por pétala, começando de baixo para cima, e marque todas as sombras dos pés da pétala. Professor, eu não sei marcar. Olha, não é para vender, não, mas eu tenho uma apostila, né? Aproveito o ensejo e mostro aqui a minha apostila, que ela já vem assim, gente, ó. O que eu fiz para facilitar, ó. Todas as pés da pétala, ó, marcado. Embaixo da aurelinha, marca. Em cima da aurelinha, marca. Vamos ver isso na prática, tá? Olha lá, são 15 folhas dessas, ó. Todas as sombras. Marcado. Professor, quanto custa? Custa apenas 20 reais, tá bom? Olha lá. Essa é aquela azul. E a maioria eu já pintei aqui no meu canal, no YouTube. Tá bom? São 15, tem mais, tá? Então, se você quer, custa apenas 20 reais. Eu envio por e-mail ou envio pelo Zap. Ela vai em PDF. Já no tamanho certinho de imprimir. Folha A4. Por isso, gente, que às vezes a pessoa erra. Por causa da clareza do risco. E vamos lá na prática, sem enrolação. Vamos pintar ela de branco. Olha aqui o meu Zap, tá? Esse aqui é o meu Zap. E deixa aí o seu like, que isso ajuda muito a gente, tá? Olha lá. Vamos aqui logo pra essa folhinha. Pra essa folhinha eu tô usando verde seco. Se você não tem verde seco, use o verde grama. E tô usando o verde glacial. Se não tem o glacial, use o bebê. Olha lá. Pega aqui a ponta. E a gente... Passa aqui o verde glacial. Esse restante aqui, a gente completa com o verde seco. Ó, com a ajuda do Papai do Céu, muita calma. A gente consegue. Feito isso, o que é que vamos fazer? Vamos colocar essa cor, né? Que deixa bem próximo da rosa. Que é o vinho. Pega um pincel menor, número 2. E venho. Fazer aqui. Alguns nuances. Só até aqui, tá? Não precisa ir até embaixo, não. Olha aí. Pego, limpo o pincel. E venho dar uma organizada aqui, ó. Uma esfumadinha. Pego aqui um pouquinho do verde seco ou grama, tá? E você dá uma organizada dos lados. Pronto. Agora, pega verde pinheiro pra fazer apenas esse talinho do meio. Olha que folhinha fácil. Verde pinheiro. Talinho do meio. E você faz aqui os seus talinhos. Fica uma folhinha bem legal, bem realista. Tá bom? E agora vamos pra nossa rosa, que é o nosso foco da aula aqui. Tinta branca e cinza lunar. Porque a sombra do branco, a gente sempre utiliza o cinza lunar. Olha lá. Preenche tudo. Professor, usa clareador? Não, gente. Não usa. A minha tinta já tá um pouquinho... Se a tinta estiver muito dura, você pode colocar um pouco de diluente. Deixa eu mostrar aqui o diluente. Ó, um pouquinho de diluente. Ou você pode colocar um pouquinho de soro, tá? O pessoal tá me indicando muito o soro. Olha lá. Pétala por pétala, começando da de baixo. Tenho certeza que depois dessa aula, sua rosa vai mudar 100%. Então, vamos lá. Esse esfumadinho foi verde maçã. Eu fiz um esfumado bem leve, com pituá e verde maçã. Olha aí, pessoal. Fiz essa e vou explicar logo essa folha. Lembra que eu disse que todo pé de pétala... Onde é o pé dessa pétala? Aqui a ponta, aqui o pé. Todo pé de pétala tem sombra. Todo, gente. Então, o que a gente faz? Com a sombra do branco, cinza lunar, né? Que fica só aquele reflexo. Então, a gente pega... E vamos fazer aquele buraquinho no meio da pétala, que você vê ela viradinha pra cima. Como, professor? Sombra, gente. O que deixa profundo é a sombra. Ó. Quando você quer dar uma profundidade, é sombra. Olha ela virando pra cima. Né? Então, eu venho com a sombra, ó. Ó. Então, eu venho com a sombra. Fiz a sombra E aqui O que acontece aqui se você quer virar ela A gente faz também Sombra Só que aqui eu vou fazer um pouquinho diferente Vou colocar só um pouquinho do cinza Vou ensinar uma folha Bem diferente Se você não quer ir com esse cinza aqui Olha só a dica legal que eu vou dar Olha lá Perceba que ela já vai virando aqui O que é que vamos fazer Vamos pegar Púrpura ou vermelho carmin Eu vou com vermelho carmin Ou você pode vir Com púrpura Olha lá Um pouquinho de tinta E a gente vem Puxando para cima Fazer uma rosa Com textura Mescladinha Puxando para cima Fazendo essa voltinha Que é para a pétala ir virando Ó Fazendo essa Meia volta Tá bom Só uma mesclagem E olha que legal A nossa rosa Aí viradinha E você vem aqui Na pontinha dela Ó Na pontinha Dá uns queima Queima que eu falo Gente É colocar Um pouquinho dessa cor Olha aí que lindo Aqui eu achei um pouco grande O que é que eu vou fazer Vou pegar um pouquinho De branco E vou retocar Aqui a minha luz Branca Você pega aqui O branco Vamos vir aqui Ó Dá umas entradas Aqui também Porque a pétala Vai ficando envergada Então é você Quem faz Nessa meia voltinha Olha lá Então não é tão difícil Essa aqui é uma rosa E olha que essa É uma mais difícil Um pouquinho Ó Dou umas entradinhas Com branco Tá Pronto Vamos aqui Para essa outra pétala A gente já preenche De branco A sombra já está marcada Igual na apostila E essa mesclagem Você pode fazer Com qualquer cor Vou pegar Essas aqui De fora Ó Todas as que estão Por fora E a gente Vem Já fazendo Elas Preenchendo Com a primeira Mão Com branco Eu indico Que você vá Uma pétala Por uma Para você Não se atrapalhar Tá Eu estou passando Aqui Porque é vídeo Aí se a gente Não adiantar Um pouco Fica cansativo Ó Antes que a tinta Seque Eu já tenho De vim E agora Onde é A sombra Dessa Pé de pétala Então a gente Pega um pouquinho Do cinza Vem o pé Da pétala Olha lá E coloca Onde é A sombra Dessa Pezinho De pétala Onde é A sombra Da outra Pé de pétala Se você Não quer ir Com o rosa Como eu disse Você pode Fazer a sombra Na ponta Com o próprio Cinza lunar Vamos pegar Aqui O vermelho Carmin E vamos Dar uma Manchadinha Vamos retocar Vou retocar Aqui um pouco Do branco Que já secou E a gente Vem dando Aquela Puxadinha Para dentro Vou colocar Tinta na Pontinha Do pincel E venho Aqui na Pontinha Dela E puxo Para dentro Fazendo Uma meia Voltinha Para dentro Vamos colocar Vamos colocar Aqui uns Biquinhos Você sempre Coloca Esses Biquinhos Que fica Um efeito Bem legal Vou puxar Aqui Você vem Puxando Fica um efeito Super legal Olha lá Que coisa linda Vamos pegar Um pouquinho Do branco Limpa O pincel Primeiro Você pega Um pouquinho Do seu branco E chega Aqui Dá um leve E toque Vamos nessa outra E aí você vai Eliminando Pétala Por pétala Bem leve Você vem Só puxando Aqui E vai ficando Essa rosa Linda Fazer Nessa Também Aí você Pega um pouquinho Do branco Dá sempre Aquele retocado Aqui Na divisa Olha que legal O cinza Vai dando o que? A profundidade Da rosa Aí você vai subindo Vai pegando pétalas Aqui subindo Vamos pegar Essa pétala Grande Aqui E E... 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 Então, essa regra do pé da pétala, gente, é regra geral para qualquer rosa que você for pintar, você vai ver que a sombra vai vir no pezinho da pétala. Seu santo e eu, santos e santos, em nossa salva, na mesma cor, com reverência, nós exaltamos. Olha lá, vamos aí. Essa aqui, gente, vamos, para não ficar essa pétala enorme, vamos dividir, eu vou dividir essa pétala. Sim, esse risco vai ficar postado aí para vocês. Eu vou dividir ela aqui. Esse risco vai ficar postado gratuito para vocês na minha página, Pintando com Alegria. Eu vou dividir aqui, ó, colocar a sombra no pé dessa pétala, para dividir, né, uma pétala da outra, para não ficar essa pétala sozinha, grandona. Bom, pézinho de pétala, pessoal, é todas, todas. No pézinho dela sempre vai vir com essa sombra. Pego aqui. E venho, ó. Aí você vem aqui fazer aqueles efeitinhos, né, que eu ensinei, ó. Para ficar mais marcadinha a sua pétala. Olha que legal. E vai dando aquelas puxadinhas, ó, para cima, tá? Para dentro. Para que ela vá envergando mais ainda, ó. Pega aqui um pouquinho do branco e você chega, ó, nesse entremeio. Ó. E você vem aqui fazer aquela união. Então, não tem erro. Então, não tem erro. Ó. Ó, vou colocar aqui um pouquinho de... Porque aqui embaixo, ó, tem sombra. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma isquinha de branco pra separar sombra. Ó. Olha que linda ela vai ficando. Vou colocar aqui também, ó. Pra separar essa sombra de baixo da luz de cima. Pronto. E vamos subir. Vamos subindo as pétalas. Ó, branquinho. Vamos pra essa, ó. E você vai uma por uma, gente. Elimina uma pétala de cada vez. E ela vai ficando abertinha, né? Por causa dessa sombra. Pego o cinza. Faço aqui, ó. A sombra no pezinho da pétala. E venho. Ó, essa aqui, gente. Olha lá. Ela tem aqui, ó. Aí você vem na pétala. Vou dar uma queimadinha. O que é queimadinha, né? Quando a gente coloca, ó. Essas partezinhas. Fica bem charmosinho. Pra você deixar um pouquinho do... Da cor. Ó. Puxar pra dentro. E olha que belezura vai ficando, gente. Pessoal. Agora, quando vai chegando aqui mais pertinho. É bom que a gente pegue essas aqui de trás, ó. A gente vai pegar agora essas. Professor, e onde é a sombra dessas? Pezinho de pétala também. Pega o cinza. Você pode pegar pincéis menores. Jacária é menor. Você pode pegar um pincel menor. Chega aqui no pé da sua pétala. Vou preencher mais, ó. A outra. A outra. Olha lá. E uma coisa legal que nós vamos fazer. Quando a gente chega no miolo da rosa, ela vai ficando mais rosa. Então, a gente pega. Ao invés de ir com a sombra aqui agora, ó. A gente vem com ela invertida. Eu vim até essa com cinza, ó. Vou dar até um toque aqui também de rosa. Tá? Ó. Vou pegar um pincel menor. Gente, se o vídeo ficar grande aí, me desculpe. Deixa aí o seu like, tá? Não esqueça de curtir o vídeo. Olha lá. Peguei um pincel menorzinho pra fazer aqui essas sombras. A sombra agora a gente vem com rosa. Com o carmin, tá bom? Com o carmin, perdão. E eu venho aqui, ó. Preencho. Dei uma preenchida. E venho também, ó. Fazer as sombras. Tudo embaixo, tá? Onde é a sombra? No pezinho das pétalas. Ó, esse miolinho, eu vou preenchê-lo com essa cor. Ó. Olha que linda ela vai ficando. Vamos pegar aqui o branco. E vamos contornar agora, ó. Com o branquinho. Ó. Então, você tem de ir pétala por pétala, ó. Tom rosa também exige paciência, né? Aí, você vem aqui, ó. Dá só um toque. Um toque nas的時候, ó. O branco. Tom rosa também adoração. Tá vendo? Já estamos quase finalizando. Vamos deixar essas duas aurelinhas. Ó, essas aurelinhas. E a gente vem... Ó. Continua aqui com o cinza, mesmo lance. Só essas do meio, gente. Porque a do meio é mais a parte interna da rosa. Olha lá. E onde é... Vou pegar o pincel pequeno. Professor, e onde é a sombra aí, gente? A sombra aí, ó. É aqui embaixo da aurelinha, lembra? E em cima. Em cima lá já tá, ó. Aqui. E aqui embaixo. Então, embaixo da aurelinha. Que isso aqui é uma aurelinha. Embaixo, em cima, no caso. Tem sombra. Toda vez. Olha essa aqui, ó. Então, é questão de paciência e de você ir um por um. Se a gente se aperrear e for pintar tudo de uma vez, você não vai conseguir. Olha lá. Vamos pegar aqui um pouquinho do rosa, do carminho, ó. E vamos dar apenas uma mescladinha aqui, ó. Vem aqui. Gente, não é difícil. Tente. Você tem de tentar primeiro, tá? Com a sombra marcada, você não vai errar. Ó, vou encher essa. E se você não quiser e coloca esse rosa, não precisa. Você pode ir só com o branco. Tá? Eu tô colocando aqui pra fazer uma flor diferente pra vocês. Olha lá. E venho aqui com o cinza lunar. Deixem aí o seu like, tá, gente? Por favor. Por favor. Vamos agora pra essa parte. E você, amor, e eu fiz a flor. E você, amor, e eu fiz a flor. Venho com a sombra. Venho com a sombra. Ó, aqui, a gente já tem sombra embaixo. Olha lá, gente. Uma dica aí pra vocês. Aqui, né? A gente já tem essa sombra embaixo. Então, você não pode pegar nessa pétala e ainda ir colocar a sombra aqui embaixo. Porque sombra não pode bater com sombra. Então, o que é que você vai fazer nessa pétala? Nessa pétala, você vai pegar um pouquinho do rosa, ó. E a gente vem aqui, ó. Puxando pra lá, pra ela ficar envergadinha. Ó. Porque embaixo tem sombra. Se ela já tem sombra, não precisa. Aí a gente pega e dá aquela queimadinha. Eu vou até queimar ela com um pincelzinho menor. Deixar essas manchinhas mais fortes. Vamos aqui. Pega um pouquinho do branco, ó. E vamos aqui nessa parte branca. Retocar. Olha que lindinha, né, gente? Ela vai ficando bem real. Trabalho minucioso. Vou agora pra essa aurelinha, ó. Eu chamo de aurelinha, tá, gente? Não é que seja o nome, não, ó. Vou retocar aqui o branco. Que ali eu não retoquei. Por quê, professor? Vai retocar. Porque ela tem um contorno de branco, né? Que ela não tem contorno, ó. E tira aqui essa emenda. Aino. Que ele não tem um contorno de branco, né? Amém. E essa aí você deixa branquinho. Pega só um pouquinho aqui do rosa. Vamos chegar aqui. Só dá uma textura. Porque textura é só essa manchinha. Para ela não ficar tão neutra. Olha aí a nossa aula de hoje. A nossa rosa. Quer colocar uma gota de orvalho? Vamos rapidinho colocar aqui uma gotinha de orvalho. Vou pegar um cinza chumbo. Porque eu estou trabalhando com cinza lunar. Então eu tenho que colocar uma sombra um pouquinho mais escura. Deixa eu encontrar aqui o cinza chumbo rapidinho. Encontrei. Para fazer a sombra da gotinha de orvalho. Vou fazer uma sombra aqui. Ó. Sombra embaixo. Vou fazer outra aqui. Três gotinhas de orvalho. E o que a gente faz? A gente está fazendo ela aqui na parte rosa. Vamos pegar aqui o rosa. O rosa não. Carmin. Perdão. Em cima da sua sombra. E agora, professor? Agora você pega aqui o branco. Chega nessa parte de baixo dela. E você vai mesclar todas elas. Você vai mesclar bem até ela ficar bem clarinha. Quando ela fica bem clarinha, você chega aqui em cima, ó. Dá um toque. Dois toques. Duas luzes. Ó. Você deixa bem clarinho. Vem com o branco. A parte de baixo. Aí chega em cima. Coloca dois pontinhos. Olha aí. Que linda. E está aí a nossa aula. Foi um vídeo um pouco longo. Porque é uma rosa um pouquinho mais complicada, tá? Muito obrigado pela companhia de vocês. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz de Deus, tá? E um feliz dia das mães para todas as guerreiras do nosso Brasil. E um feliz dia das mães para todas as guerreiras do nosso Brasil. E um feliz dia das mães para todas as guerreiras do nosso Brasil.